Desde os primórdios da humanidade, os sonhos são uma questão misteriosa e incrível. Todas as culturas se relacionam de forma parecida com os sonhos. Eles revelam segredos, mostram caminhos e resolvem problemas. O grande estudioso da psique humana, Jung, dedicou sua vida a compreender o processo do sonhar. O que eles significam? Que mensagem eles trazem? Sonhos podem ser proféticos? É o que vamos descobrir. Os sonhos podem ter vários significados. A situação individual de cada pessoa deve ser também levada em conta em cada situação. Sonhar com um determinado acontecimento, nem sempre tem a mesma explicação. Porém, para Jung, a humanidade possui uma consciência coletiva. Algo como uma mente única, que é dividida entre todas as pessoas. E por isso, alguns significados são universais. Então, o que significa sonhar com um casamento? Separamos aqui algumas explicações. Por mais que pareça estranho, sonhar com um casamento não tem muita relação com a área sentimental, mas a área física, financeira e profissional. Sonhar, por exemplo, que está se arrumando para ir ao próprio casamento, significa que você tomou uma boa decisão profissional ou familiar. Algo com o que você vai se comprometer pelos próximos passos da sua vida. O casamento é um vínculo. Uma decisão que se toma, que se exclui todas as outras. Preste bastante atenção em como você se sente no final do sonho. Você se sente feliz, angustiado? Esses detalhes fazem toda a diferença na interpretação. Agora, por exemplo, você sonhou que está indo em um casamento de alguém que você não conhece? Pode ser que um bebê esteja a caminho. Os sonhos premonitórios são misteriosos, mas todos têm um relato ou dois de sonhar com algo que se revela o verdadeiro depois. Sonhar que está planejando um casamento para outra pessoa significa segurança. Você só pode planejar e executar algo do qual você tem total controle, certo? Sonhar que está casando com algum ex pode significar compreensão de fatos passados, que você finalmente conseguiu entender e superar algo que aconteceu e até então não estava totalmente curado. Sonhar que está indo se casar, porém algo nas roupas ou sapatos está feio, te fazendo passar vergonha, isso tem relação a se sentir exposto e vulnerável. Você precisa dar atenção para um assunto que está deixando de lado há muito tempo. Sonhar com uma festa de casamento geralmente significa felicidade por ter tomado uma boa decisão e que aquilo irá gerar frutos. Como dissemos anteriormente, sonhos são mensagens codificadas do subconsciente. Não porque ele tem algo a esconder de você, e sim porque você precisa meditar sobre aquela questão com mais atenção e entender onde aquela resposta se encaixa na sua vida. Se você gostou desse conteúdo, se inscreva no canal e deixe seu like.